Oi, oi! Então, pessoal, deixa muito like no vídeo, se inscreva, compartilhe, divulgue E hoje, gente, eu vou gravar pra vocês a minha rotina antes de ir trabalhar, o que é que eu faço Antes de ir pro trabalho, tá bom? De início, gente, eu acordo, vou tomar um banho E aí hoje, gente, eu também tô gravando porque eu vou mostrar pra vocês Três produtinhos novos que eu comprei naquele vídeo das compras do mês E vou testar hoje, tá bom? Vou testar hoje, que vai ser esse daqui, gente, o shampoo Na verdade, esse aqui é o condicionador E o shampoo da empresa Origem, tá bom? Na verdade, a empresa é Nasca É Nasca E esses dois, gente Joga a linha de manhã cedo fazendo zoada com o vizinho lá embaixo, meu Deus Esse daqui são veganos, tá bom? Desculpa aí, vizinho lá zoada, meu Jesus Ai, Deus Ai, Deus É bom? Aqui, ó Esses dois são veganos Tá bom? É isso Bora, bora Adiantar Vou botar vocês no tripé E vamos lá Um creme de pentear, mas na verdade é hidratação Mas eu vou usar como creme de pentear do mesmo jeito, tá bom? Deixa eu dar uma aberturazinha aqui, graças a Deus o vizinho que gosta de som Tá um pouco mais quieto essa semana, graças a Deus E bora lá Deixa eu calar o cabelo E desibar ação Bora começar com o shampoo da origem Ela deixa a cor aqui, ó Pronto, gente, lavado Agora, bora passar isso aqui, ó Pra ajudar a desembaraçar Olha a textura dele, gente, ó Bem grossinho Cai na mão, meu filho É, meus amores Realmente eu gostei do creme, viu? Ele ajudou Porque meu cabelo tava muito ressecado E agora tá bem hidratadinho Gostei É Agora, gente, agora tá o cabelo Como vocês podem ver aí Já vesti a blusa Já vesti a calça Não é? Tudo direitinho Toda vez que eu uso essa escova, gente Fica um brinde, ó Toda vez que eu uso ela Fica esse brinde aí E aí Vamos lá. Corro horrível. Todo dia é essa agonia, viu gente? Todo dia pra agitar esse cabelo aí. Ai, meu Deus. Tacar o gel de novo. Puxar bem aqui. Trouxe a boa tarde. Um, dois. Aí, pronto. Agora, mais meio quilo de gel. Mais um pouquinho de escova. Prontinho. E aqui, gente, não vai ficar assim feio não, viu? Eu coloco o lacinho. Pera aí que eu vou pedir pra minha mãe botar e venha aqui mostrar vocês. Olha aqui, gente. O lacinho que eu comprei foi esse aqui, ó. Ele veio com esse negócio atrás e veio com a redinha. Eu comprei dois dele, porque se quebrar um, eu tenho outro. Ó. Aí, eu vou botar aqui e já vem. Olha lá, pessoal. A mãe já colocou, ó. Tá vendo como é que fica bonito? Ó. Fica lindo, né, gente? Eu sei, eu sei, eu sei. Agora, gente, bora lá. É. Ó lá. Que lindo. Bora lá agora. Vamos organizar a mochila. Ai, gatinha. Meio. Bora lá. Eu gosto de organizar essa mochila na sala. Deve de ligar a luz. Deve de ligar aqui, gente. Bora lá? Vigar a tia, assim. É. Vou virar aqui, gente. Vou mostrar pra vocês o que é que eu levo na bolsa. Bora lá, gente. O que é que eu levo aqui? Aqui. Aqui eu levo a minha blíbia, né? Que eu chamo de espada. Deixa eu virar isso aqui, peraí. Aqui, gente. Ó o que que tem aqui. Tem o meu, coisa de operadora. Tá vendo? Meus códigos. Minha blíbia, que eu chamo de espada. Aqui, gente, tem um copo, um gafo e uma colher. Tá bom? Que é pra hora do descanso. Aqui, gente. O que é que eu levo aqui nessa parte da frente. Nessa parte da frente tem esse negocinho aqui, ó. Que é pra botar nota, papel, essas coisas assim. Anotações. Que aí eu preciso. Essa flanelinha, gente. Isso aqui é o meu crachá de lá da empresa. Aqui tem minha identidade. Escova e pasta de dente. Pra depois da hora do descanso. E uma caneta. Levo essa máscara extra, gente. Mas é só porque, se por acaso, a minha torar. Apesar que eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Mas... Eu levo ela, tá bom? Se por acaso torar, aí eu já sei. Mas é isso, gente. De coisa que eu levo pro trabalho é só isso, tá bom? Agora, gente, vamos pra esse delicioso banquete aqui, ó. Que manhã preparou. Tem queijinho, tem batata doce, tem iogurte. Tem nescau, tem café. Tem bolo. Tem tudo isso aqui, gente. Então, deixa eu comer. Olha lá, gente. Manhã tá botando o leite quentinho. Tá quentinho, né, velho? Eu amo essa mulher, gente. Olha lá. Botar minha mochila pra cá. Ah, gente. Outra coisa que eu levo também pro trabalho, que é de leite, é essa garrafinha, tá bom? Essa garrafinha aqui com água. Porque sempre precisa. E agora eu vou sentar aqui pra comer. Bora. Deixa eu ver o que eu vou comer aqui, gente. Tem tanta coisa gostosa. Tem manteiga pra botar na batata doce? Tem. Hum, bora, bora, gente. Eu não sei você, mas toda vez que eu vou comer batata doce, gente, eu gosto de cortar assim, ó. E outra coisa, minha mãe não tira a casca da batata doce porque as fibras, né, mãe? Os nutrientes, né? Dizem que ficou correto, sabe? A gente ainda come com a casca. Então, por isso que a gente já congelava, ela bem lavadinha. E tá bom, né? Rapaz. É, porque isso que não é pra gente comer esse café, ela come com a casca. Então, eu lavo bem lavadinha. E bota o sabão mesmo, né? É, bota o sabão mesmo. Aí, gente, o novo modo de fazer batata doce, tá vendo? Um detergente na farinha. Ô, detergente na batata, gente. Na batata, na farinha não. Não faço isso em casa, não. O que você disse que é pra fazer a casca e tudo a gente não faz? Aqui, gente, ó. Vocês querem um pedaço? Querem? Aqui, ó. Servido? Deixa eu tomar meu café, gente. Aqui, pessoal, tô pronta. Olha lá. É, fiz uma make, gente. Bem básica mesmo, como eu falei com vocês. Acabei não mostrando a maquiagem, gente. Porque eu já tô em cima do horário, tá bom? Mas, aqui, ó. A roupinha. Vou botar agora só a sapatilha. Bora lá. Ah, que modinhos! Que toda gotosa. Bora cá. Aí, aqui, eu limpo o pé sempre, viu, gente? Antes de botar na sapatilha. Porque eu aceito pra não sujar a sapatilha. Deixa eu pegar aqui minha mão. Pera aí. Aí, eu limpo aqui, ó, também. Pra não ficar nenhuma sujeirinha dentro da sapatilha e me incomodar, entendeu? Aí, ó. Prontinho. Ó. Aí, aqui, gente, eu boto dentro da bolsa. Falta eu pegar a máscara. Pera aí. Fechando. Ok. Dou tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. E aí, eu vou. Pera aí. Pegar a bolsa, né, gente? Amém. Todo dia, esse... Manhã, fala assim, gente. E realmente é isso mesmo, né, mãe? Lá embaixo tá destrancado? Tá, deu duas voltas, vou. Pera aí, abre aí primeiro. Passa aí. Ah, é porque ontem teve uma barata aqui, gente. Uma barata voadeira. Não é voadora, não. É voadeira mesmo. Prontinho. Aí, agora... Eu vou lá. Bora? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Deixa muito like, se inscreve e compartilha. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.